Música Começando os trabalhos do dia então Aqui a gente já tirou a flauta do lugar aqui na estrada Os bicos já estão fora Então a gente vai dar um trato neles antes ali na máquina de lava-peça Ao mesmo tempo de empalhar por fora Para não encarguir toda a máquina de lava-peça A máquina de lava-bico lá, a XC E vamos botar ele para ver o que eles nos contam aqui Então, bora lá né Gil Então aqui, acabou de chegar lá da JF Autopeças em Canoas para nós As peças da estrada Então nós temos aqui Joguinho de cabos pela NGK São os SC-T09 O filtro de ar do motor pela Fran Ca5627 Filtro de combustível também pela Fran G9890F Reparo dos bico injetores Pela DS São os 1243 Pela Iguaçu Marca de qualidade Não tem nem o que discutir O sensor de temperatura da água ali do motor vai atrás do cabeçote Então ele é o Iguaçu 201-0844 Vem o conjuntinho completo O sensor da carcassinha E a vedação nova Tá show de bola E a sonda lambda pela NTK Marca inclusive da sonda original que saiu do carro É a OZA641-EA2 Então Essa é a sonda que vai ser aplicada ali Tá aqui a bichinha Bora lá começar a montar então Tudo no lugar Pra entregar essa estrada pro cliente Então aqui os eletroinjetores da estrada Já instalados na caixa IC Já foi feita uma limpeza externa neles Pra não contaminar o fluido da máquina E removidos os kitzinhos de Peneira e os anéis de vedação Então vamos começar fazendo um teste De resistência dos injetores 13.2 o primeiro 13.2 o segundo 13.0 o terceiro E 13.2 o quarto Parte eletrônica dos nossos injetores 100% Vamos então agora pro nosso Auto-check Vamos fazer um teste de vedação neles primeiro O terceiro Ó Então Temos biquinhos ali gotejando Segundo, terceiro e o quarto Passando direto Combustível Testezinho de spray O primeiro e o quarto cilindro Com o leque um pouquinho alterado Agora então vamos esvaziar aqui as buretas E fazer o nosso auto-check Iniciando aqui então o auto-check Tetrônico Tetrônico E zoará Tetrônico Formar E zoa Tetrônico Transformação Posso Temos uma boa diferença aqui Primeiro injetor 6.8 Quase 6.9 Segundo injetor 6.9 Terceiro 6.9 E o quarto 6.2 Então Essa diferencinha aqui dos Três primeiros para o quarto cilindro Acaba dando uma boa diferença no funcionamento Do carro Vamos submeter eles a um tempinho de banho De ultrassom E ver o que apresenta de melhora para nós Então aqui os bicos Da estrada Já no banho de ultrassom só para ficar registrado Vamos dar um tempinho De 20 minutos Eu acabei de trocar a solução Aqui da Cuba Quando a máquina começou a trabalhar Dava para ver a fumacinha preta saindo na água dos injetores Então provavelmente estava com a válvulazinha ali Bem carbonizada Aqui os bicos já passaram por três rodadas de ultrassom E o quarto bico continua indicando uma diferença bem grande Os outros três equalizados E a gente colocou agora só ele na Cuba Vamos dar mais um trabalho nele Tentar dar mais uma chance para ele Mas ao que tudo indica aqui O quarto bico não Pode ser que não tenha salvação mais Vamos ver o resultado Depois eu mostro para vocês Depois de mais um banhozinho Com um coube no nosso bico do quarto cilindro Com esse carbonizante da coube E depois mais um tempo de 20 minutos no ultrassom Vamos ver se melhorou a equalização dele Com relação aos outros Com relação aos outros Parece que emparelhou bastante Vou deixar decantar um pouquinho Então a gente tem aqui Meia meia no primeiro cilindro Meia meia no segundo Meia meia no terceiro E meia quatro no quarto cilindro Que é o bico que estava dando aquela diferença grande Então com essa diferencinha mínima Está totalmente dentro da tolerância Salvamos esse eletroinjetor Agora o funcionamento da cabionete vai ficar 100% Vamos agora instalar o reparo novo E voltá-los para o tubo distribuidor de combustível Conta para nós então Diego O que você está fazendo aí? A gente está trocando Na verdade instalando as peneiras Os eletroinjetores No caso desses bicos amarelos Ela tem a área côncava lá no fundo Então a peneira precisa encaixar A gente tem a ferramenta da NASA aqui Que é uma allen Com a ponta para trabalhar em ângulo Ela entra aqui É de 6 milímetros Ela entra bem certinho Para empurrar a peneira até o encaixe dela Para encaixar a peneira lá no fundo Aplicar para todas as outras E daí então Os reparos da DS Todos novos então Mais grossinha em cima Na parte que pega no tubo distribuidor E a fininha na parte de baixo Onde entra no coletor Aqui o eletroinjetor Agora praticamente equalizados Limpos Com os reparos todos novos Acho que a estrada vai gostar Acho que o Fire vai gostar bastante Dessa limpeza aqui Então agora Bora fazer o mesmo processo Nos outros três injetores Enquanto ao fundo Vocês podem ouvir O tração trabalhando nos bicos A gente tirou aqui O corpo de borboletas Esse é o estado dele Por dentro então Que não dava para ver antes Olha eu acho que consegue Estar pior do que o que estava Do Ameriva E o da Ameriva estava ruim Então aqui agora Vai passar por aquele Tratamento nosso Lembrando sempre De fazer com a parte eletrônica Para cima aqui Para não ter nenhum tipo de problema Primeiro acho que vamos tirar Um pouco da sujeira por fora Sim E depois vamos Atracar ele aqui Acho que vai ter que ser No Kobe mesmo Vai 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 uma latinha aqui Para deixar Essa aqui 100% Tá Bora lá Enquanto isso É a primeira rodada De ultrassom É Vai umas três ali Tomara que não Então tá Esse aqui é o estado Do corpo de borboletas Limpo então Com o novinho Depois de Uma lata de Kobe Praticamente ali A gente Conseguiu deixar ele Nesse estado A borda aqui Toda zeradinha Sem nenhum tipo de De sujeira Ou óleo A gente já deu um jatinho De ar Lembrando sempre De fazer a limpeza Nessa posição Nunca ao contrário Para evitar Entrar Produto Enfim Para a parte Eletrônica dele Então já tá Pronto para voltar Para o carro Aqui O filtro de combustível Então já foi Removido do lugar Para substituição No caso aqui Da Fiat Strada Ele fica Embaixo de uma Proteção metálica Essa aqui Que tá aqui no chão Tira com dois Parafusinhos 10 Na lateral dela Depois solta o filtro Aqui também Com o parafusinho 10 E aí Tu consegue fazer A remoção dele A gente já identificou Deu pra ver aqui Lá na frente Que o calço Traseiro do motor Tá bem arreado E ele tá com um furo Aqui no escape Do lado de cá Então Embora que a gente Não tenha solicitado A gente já vai passar Pra ele A gente identificou Essas duas questões Aí pra quando ele Quiser cenar também Então bora limpar Esse defletor aqui E fazer a substituição Do filtro Aqui conforme eu havia falado O escape Tá com vazamento Aqui na solda Ele já deve ter trocado O abafador E aí a solda Ali tá Em vazamento Nós vamos recomendar Pra ele Refazer Parece que tem um ponto De corrosão Ali já no tubo A gente já vai passar Pro cliente Isso aqui também Com aqui o calço Ali com os códigos Ali com os códigos Pra vocês Peças da estrada Já limpas Então aqui as peças Que a gente mexeu Já limpas Vamos começar A montagem E vamos fazer Uma higienização Pelo menos No local Que a gente vai mexer Com essas peças No carro Não montar Nada na sujeira Sempre Trabalho top Padrão preciso Só Vale sempre lembrar Antes de fazer A instalação Aqui no bloco Do sensor A gente correr Uma lixinha Uma lixinha leve Ali né Só pra tirar A marca de corrosão Que já tinha Deixar bem limpo Bem higienizado Bem sequinho Também Botar o vaselina Ali no sensor E fazer a instalação Dele no local Apertar com o torque Correto O Gia já está Verificando lá As especificações De torque No doutorier E é pra estar Resolvido o problema Do sensor E sem vazamentos Também E a peça já Com a vaselina Aplicada no retentor Aqui Agora pronto Pra gente voltar Pro lugar O Gia ainda está Consultando a especificação De torque Assim que tiver A gente Faz o processo De instalação Da peça Aqui como de praxe Quem já nos conhece Sabe Vamos escovar Os parafusos Aqui Eles estão bem Pouco sujos A caminhonete É Tem nova Quase né Embora a quilometragem Esteja alta Vamos escovar As cabeças deles Aqui O corpo também Deixar zerado Os parafusos E aí Está pronto Pra gente continuar A montagem Esse é o resultado Dos parafusos Então Agora vamos Continuar com a montagem Depois de muita briga Pra conseguir encaixar O torquímetro Da forma correta Aqui A gente vai aplicar O torque especificado Para o fabricante Aqui Parafusos de baixo É o pior Trabalhinho Torqueado Então é a parte de baixo Torqueado Então é a parte de cima Também Agora vamos substituir Aqui a abraçadeira Da Fiat Uma abraçadeira Horrível Aqui Vamos substituir Na abraçadeira Larga de pressão E a parte de sensor Está montada Só pra estilizar O sistema Ver se está tudo certo Então aqui A gente está aplicando O torque Na sonda Então mais uma vez Só com a ferramenta Correta Pra conseguir Aplicar esse torque Aqui É bem trabalhoso Tem que ainda mexer A chave de lugar Lá Vai 45 N Aqui O sensor ali Eu não havia falado O torque Antes É 25 N Sensor de temperatura Que a gente Estou vendo Antes Então aqui Sem ferramenta Apropriada Impossível Fazer o serviço Corretamente Então Está aqui Ferramenta usada No processo Tudo torqueado Pronto Pra continuar a montagem Botão de vermelho Primeiro botão de vermelho Botando a vela Aquela que a gente Renoveu pra checagem Pro lugar Uma vez que o cliente Só aprovou a troca De cabos Então a gente Fez a limpeza dela Aplicou a graxa branca Não mexemos nas outras Vamos voltar ela Pro lugar Com o torque Correto Aqui Que é os 27 N Pintinho então Só substituir os cabos Os bicos já estão na flauta A gente já vai colocar No lugar também Pressurizar a linha De combustível Ver se não ficou Nenhum tipo de vazamento Verificar lá A parte do filtro Que já foi trocada também Aqui a parte de arrefecimento Já está pressurizada também Então está com 08 Aí De pressão Vamos ver se não Apresentar nenhum tipo de vazamento Também está finalizada Essa parte O Diego vai fazer a aplicação Do novo filtro de ar A gente tem por costume Colocar a data No filtro E a quilometragem Que está sendo instalado Lembrar que como é Um elemento filtrante De papel Procura sempre Manusear com a mão limpa No caso ali O Diego está com uma luva limpa Para já não sair Contaminando o filtro novo Então Fazendo a instalação dele Na caixinha ali A gente volta Com a cobertura Superior aqui do motor Com a tomada de ar Já vamos funcionar A estrada Ver como é que Ficou os parâmetros Se a sonda está trabalhando Direitinho agora É para ter Ficado tudo show de bola O braço tem que cuidar bem O encaixe dele na lateral A gente já pegou o filtro Atorado a lateral Inclusive do Siena Inclusive o dela Estava mordido Uma das abas do filtro Atorado E passando o ar Pelo lado O ar vai procurar O caminho mais fácil Para passar Então a sujeira Vai passar Toda pelo buraco Aqui já Novos cabos de vela Instalado Lá embaixo Verdinho lá Uma abraçadeira Nova na mangueira O sensor de temperatura Corpo de borboleta Limpinho A nossa Sonda lá Nossa sonda NTK já instalada Quase concluída Então Vamos descer chave Na estrada Terminar logo Essa caminhonete Aqui então Agora O Diego Vai mostrar O teste Dos fluidos Aqui da estrada Vamos ver o cliente O cliente ficar ciente Do que vai ficar pendente Então vamos primeiro No nosso óleo hidráulico Ver como é que ele está Ó Já bem Cinza Bem cor de grafite Indicando contaminação Lembrando que ele é bem Vermelhinho Sem foco Sem foco Até Eu me abaixei lá na caminhonete Depois eu vou fazer uma tomadinha Tem bastante sujeira lá de hidráulico Vindo aqui da frente Então depois eu mostro para o cliente isso também Vamos testar também agora o fluido de freio Ver como é que está com relação a contaminação por umidade Então ele acendeu todos os LEDs Tira e coloca a caneta de novo para nós Diego Então Alerta vermelho para o fluido de freio Agora vamos coletar uma amostra aqui do arrefecimento e ver como está Reservatório já bastante queimado Não sei se é pelo tempo ou se ferrugem Cortar Levemente alaranjado Praticamente zerado Quase nada né Entre menos 5 e menos 10 10% de aditivo Quase nada Então também Uma limpeza no sistema de arrefecimento Vem bem a calhar para ele não ter problema Agora a gente vai fazer os procedimentos eletrônicos então Referente a limpeza do corpo Readaptação E vamos funcionar ela A gente começou a fazer os processos eletrônicos ali com o scanner E o scanner pediu após a adaptação de combustível para a gente ligar o motor Aí quando virou o arranque Deu uma queda de tensão como se estivesse com a bateria fraca Mas só que parecia cabo Eu pedi para o Diego vir aqui dar uma olhada E olha aqui a surpresa No borne positivo da bateria E aí Explica o que Totalmente solto Com o parafuso ali enfiado E aí o que que se faz Uma situação dessas Aqui o Diego desparafusou o borne da bateria Literalmente desparafusou E esse é o estado dele O borne todo avassalado Cheio de zinabre E aqui o conector Todo torto Então a gente vai desmontar aqui Ver se tem como dar pelo menos uma melhorada Para o cliente poder levar o carro Então esse é o tipo de serviço que a gente encontra por aí Então esse é o estado do borne Removido ali Do conector Agora eu vou Descovar ele Limpar ele O melhor que dê aqui Desentortar E vamos fazer ele voltar para o lugar da forma correta Aqui o borne limpo e remontado O conector ali Já já Limpou a lata Dando um tratinho no motor aí Fazer um precision E aí já E aí já vamos Remontar aqui a parte da Conexão positiva da bateria Para continuar com a readaptação do carro E os testes Então é isso aí Então a gente salvou o cliente da troca do conector Aqui do borne da bateria A gente fez a limpeza dele Tiramos todos os zinabres Limpamos o borne E aqui a gente Com o esmeril Com muito carinho A gente tira um pouquinho da pista Ali onde é que ele fecha E colocamos ele no lugar Firme Com folga ainda Para se precisar Dar um reaperto aí No futuro Então Salvamos essa peça aí E corrigindo o trabalho Que Os caras com preguiça não fazem Fica fumo Faz aquilo ali né Ficou um parafuso dele De Porta ali De parede Para segurar o borne no lugar Então agora Zero bala Esse é o parafuso que estava no lugar ali Ah tem zinabrado Então Esse era o parafuso que segurava O borne da bateria de um carro Moderno com injeção eletrônica Não sei como é que Os caras conseguem isso Então Agora 100% Vamos parafusar tudo certinho Deixar Gabarito de novo ali Prontinho agora Tudo no lugar Para dar um padrão Precision Inclusive As porquinhas todas escovadas Como sempre Especialmente aqui Por causa do zinab E agora vamos poder voltar Para a injeção eletrônica Agora que ela tem energia Para trabalhar Então continuando aqui Vamos Prosseguir na readaptação Dos parâmetros da estrada Vamos Fazer O reset da adaptação do motorista Procedimento concluído E também o reconhecimento Da posição da borboleta Já que ela foi limpa Pede para aguardar Dá para ouvir a borboleta Batendo lá na frente Então procedimento concluído com sucesso E agora então Para concluir o procedimento Do ajuste do AF Vamos fazer o ajuste de novo Para a gasolina Como a sonda estava travada E mistura pobre Ela estava voltando o AF Para álcool Vamos fazer o ajuste forçado Pede para tentar ligar o motor Provavelmente ela vai demorar para pegar Porque a flauta ali De combustível está seca Permitido nos bicos Pegou Já nos mostrou aqui A relação de AF 13.2 Então para a gasolina Agora vamos esperar Atingir a temperatura operacional Eu te cumpro com sucesso Esperar atingir a temperatura operacional Para a gente Monitorar os parâmetros Ver se a sonda nova está trabalhando legal Ver o sensor de temperatura E como vai ficar a posição da borboleta Após a limpeza E a nossa estrada já em funcionamento Aqui está então A injeção eletrônica dela Vamos dar uma olhada nos parâmetros Temperatura do ar de admissão 29 graus Temperatura do líquido de arrefecimento Agora marcando corretamente 94, 93 graus Acabou de ligar o elétron e desligar Ela armou com 97 Então a temperatura do motor Agora marcando correto Em 90 graus Temperatura do líquido de arrefecimento Sensor 100% A tensão da bateria Agora carregando corretamente 13.7 volts E a nossa sonda lambda Nova Será que está trabalhando? Massa de arrefecimento Massa de ar 8 kg 7 para 8 kg Só está entendendo a normalidade Posição da borboleta Para quem lembra Agora em 3 graus Oscilando entre 13 e 3.1 Pressão de coletor Girando em torno de 300 milibar É o esperado para marcha lenta Aqui a rotação de marcha lenta Do motor Estabilizada ali 850 Tempo de injeção dela Agora em temperatura operacional Para quem lembra No início estava bem alto 2.3 2.4 milissegundos E a nossa sonda lambda A1 e A2 A pré e a pós-catalizadora A gente substituiu a sonda 1 A pré-catalizadora Olha como agora oscila Para quem reparou antes Também ela ficava travada Entre 150 e 170 Então a nova sondinha da NTK Cumprindo o papel Acabou de armar o eletroventilador de novo Vamos ver se tem alguma falha Não foi detectado nenhuma falha no sistema Então a injeção eletrônica dela Agora perfeita Aí agora só a título de curiosidade Olha a serenidade do motor Ele chegou aqui falhando Tinha horas que ficava em 3 cilindros Vamos desligar ela e dar uma partida Para vir como também Agora só encostar na chave de pedra Está muito fácil de pegar Acho que o cliente vai estranhar Lembrando que o filtro de combustível dela Também estava bem saturado Eletroinjetores limpos e equalizados Filé Única pena Joguinho de velas ali Não é de uma marca Muito legal para esse componente Mas 100% Mais um serviço concluído Eletroinjetores limpos e vinculado Eletroinjetores limpos e vinculado